E aí, pessoal! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Witcher 3. Bom, vamos estar aqui, então, continuando nossa campanha. Bora lá! Derramei vinho e me arrastei por ele. Bom, a gente tem que ir atrás... tem que ir atrás do Eskel. O cara sumiu, né? Eskel, seu bebas! Vem pra cá! Hum... cadê? Eskel! 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 Rápido! Será que ele foi pro lado errado? Pesca, seu bêbado! Vem pra cá! Ei! Está ouvindo? Parece... ofegante, como um iverno ferido. Droga! Perdemos a luta! Acho que ele... acho que ele se machucou. O que é mais uma cicatriz? Não faz... Aham! O Eskel está perto. Aguenta vir, meu irmão! Estamos indo! Eskel! Eskel! Ei! Veja! Lá está ele. Com seu fiel balindo. Olá, Eskel! Olá, Eskel! Acorde! O quê? O que aconteceu? Ficou passado, torto e uns outros cinquenta e sete tipos de bêbado. Isso foi o que aconteceu. Levanta! É a hora do trago. Me deixe em paz. Eu vou vomitar. A gente se junta e sempre termina assim. Vamos encontrar mais um. Melhor ainda, uma mulher. Não tem nenhuma lenda Jean. E não queremos acordá-la, creiam-me. Que tal aquela feiticeira com quem vocês falaram? Que tal? A gente liga o Megascópio, convida ela cordialmente. Ela se teletransporta pra cá e, quem sabe, traz umas amigas. Que tal isso? Lambert, acho que você já bebeu demais. Está com inveja de não ter pensado nisso antes. Mas isso é motivo pra estragar a nossa diversão? Não tenho força pra discutir. É claro que não, seu molengo. Aposto que poderia te derrotar com um dedo. Ei, relaxa, Lambert. Quer brigar? Hein? Quer? Cai dentro! Noite. Droga, mas que sonho. Vejo que todos estão acordados e trabalhando. Aham. E fedendo a bebida. Aquele colete era uma lembrança pessoal, Lambert. Relaxa, velho. Vai sair na lavagem. Pode dar uma palmatória nos rapazes depois. Mãos à obra. Acho que a sua tumba e a cicuta não funcionaram. Não completamente. Mas descobri algo. Enquanto vocês estavam caçando tordos e brincando com o megascópio, eu examinei uma. Percebi uma coisa. Em como se diz momentos de consciência relaxada, ele se comporta diferente. Quando cai no sono, ele para acordado por um instante. Tem algo diferente nos seus movimentos, no seu olhar. Mas é só um instante. Então, eu induzi um transe. O hipnotizei. Não teve efeito no começo. Mas à medida que ele ficava mais letárgico, ouvi algo. Um suspiro ou gemido. E não era a voz de uma. Está bem. Não entendi como isso nos ajuda. Então fique quieto. Obrigada, Vismir. E eu peço desculpas pelo que eu disse antes. Os rapazes te contaram o que eu pretendo fazer? Sim. Não gostei nem um pouco. Mas suponho que tenho que confiar em você. Achei que tínhamos nos livrado dessa mesa há eras. Deve fazer uns 50 anos desde que eu vi o Albert triste pela última vez. Não consegui me desfazer dela. Achei que encontraríamos uma utilidade algum dia. Sabe como são os velhos? Claro. Todo avô por aí tem um soto. Cheio de dispositivos de tortura. Certo. E agora? Podemos começar. Só precisamos fazer as poções. Aham. Por que nós não... Fizemos antes? Porque as poções preparatórias para o teste são altamente reativas. Elas devem ser administradas imediatamente após feitas. Satisfeito? Faça as poções. Aqui estão as fórmulas. Esca, eu pegue uma garrafa de álcool. Ah, não. Depois de ontem à noite eu... E desinfete as ferramentas. Então? Vamos? Junte os ingredientes necessários para o elixir das gramas. Você não sabe quem está preso no corpo de mim. Como depois de mim é que você está preso? Realizei uma série de cálculos complexos. Extrapolei a... Tá, agora é só criar. Fiz simulações. Salvo o jogo. Não posso salvar o jogo agora. Poções prontas. Ferramentas também. Bom, Vessemir. Extrato de erva tostão para diminuir a dor. Eu sei, já fiz isso antes. Esca, faça as incisões nas veias e insira os tubos. Geralt, coloque os frascos de poção no lugar. Minha vida! Pronto. Abra as válvulas. Uma de cada vez. A erva tostão funcionou? Se não tivesse funcionado, a dor o teria colocado em choque e o mataram. Então, está tudo indo bem. Não, mas está dentro dos padrões. Administre a próxima poção. Eu esperava. Esperava nunca mais ter que assistir a isto. Por que manteve a mesa, então? Geralt, próxima poção. Geralt, próxima poção. E agora? Agora, a gente espera as poções funcionarem. Pode levar um dia, pode ser mais. Só precisa esperar. É verdade. Mas devo manter o feitiço de estabilização. O corpo de Uma não é tão resistente quanto o de um jovem candidato a bruxo. Sem isso, ele... Esca, eu sinto muito. Você poderia... Pegar alguns panos? Deixa comigo. Não acredito que estamos fazendo isso. Limpando o vômito do chão? Não. Teste. Se for a Siri lá dentro, ela pode sair dessa aleijada, mal da cabeça e sem emoções. Já pensou nisso? Confio na Jyn. Ela sabe o que está fazendo. Não duvido disso. Mas nós sabemos o que ela está fazendo. Ela te disse as chances disso funcionar? Senhores, o chão está o mais limpo possível. Mas eu também preciso que me limpem. Geralt, talvez devesse. Vamos, Esca, eu não vou te morder. Faça logo. Isso é normal? Sim. O corpo de uma está se desintegrando de dentro para fora. Quando tiver terminado, vamos precisar refazê-lo. Ou ele morrerá. Vocês bruxos receberam mutagênicos. Nós usaremos feitiços. Ei, Jyn. Você está cochilando. Não, só estava descansando os olhos. É, isso se chama dormir. Eu não queria. Não queria. Nunca fui antes. Mas ela insistiu. Logo que fomos para o giro, ela começou a patinar em círculos ao meu redor, gritando. Não, assim não. Olha os pés. Um, depois o outro. Bruza. Não, errado. Freio com o calcanhar. Não, não com os dedos. Não preciso nem dizer que dali em diante. Ele está acordado. Está na hora. Está na hora de desfazer a maldição. Prepare o artefato. Não, não com os dedos. Não, não. Não, eu não vou deixar. Geralt, o frasco amarelo. Na minha bolsa. Sinésio, bolsa. Coalhe. Coalhe. Caniatá. Neve de se vir. Coalhe, Coalhe. Caniatá. Vim. Não, não. Coalhore. Coalhe. 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 Finale. Infeliz. Avalak? Você o conhece? Sim. É um elfo. Lá em Mele. Um sábio. Onde está Ciri? Escondida. Na ilha da Neblina. Mas não. Ela não está a salvo. A caçada. A caçada. O que ela quer com a Ciri? Ah, sangue. Sangue ancestral. Para abrir o portal. Não podemos... Não podemos permitir isso. A ilha da Neblina. Onde fica? Por toda parte e... Em parte alguma. Escute, sabe? Não desfizemos a maldição para brincar de charadas com você. a Neblina. Breve em... Arwen. Sirhaen. Eskellig. Sigam até a Neblina. Rápido. Rápido. Tentei protegê-la Mas a maldição A caçada Não encontrou a ilha Ainda É uma questão de tempo Mas se ela sair Eles a encontrarão Na hora Chega, Geralt Ele ainda não está livre da possibilidade de morrer Ele vai sobreviver Não sei Você viu Nem tudo foi como planejado Eu desfiz a maldição, mas... O teste arrebentou com o corpo dele Dedos espasmódicos Cupilas que não reagem à luz Já vi isso muitas vezes Vezes demais As toxinas danificaram Um sistema nervoso permanentemente Mesmo que ele sobreviva Vou buscar a Ciri Espere Não acha que nos deve algumas respostas? Como conhece esse Avalak? O que a Ciri andou fazendo com ele? A Jennifer pode te contar Só fiquem de olho nele Ele não é um amigo Talvez não Mas a Ciri parecia confiar nele Deveríamos pelo menos levar as palavras dele a sério Vocês ouviram o que ele disse? Tire a Ciri da Ilha da Neblina E a caçada vai encontrá-la imediatamente E aí? Qual é a sua sugestão? Ciri não pode fugir para sempre Algum dia ela vai tropeçar E não vai ter uma segunda chance Já era tempo de nós virarmos os caçadores Geralt vai encontrar Ciri e atradar aqui E a caçada seguirá Eles esperam nos pegar de surpresa E ficarão severamente decepcionados Estamos planejando enfrentá-los Nós cinco Em um castelo em ruínas? Temos outra escolha? Além de atrasar o inevitável? O bonitão poderia tentar reunir outros que sabem usar uma espada Ou magia Está bem Vou buscar a Ciri E recrutar alguns aliados Trarei todos aqui Tenho uns favores que me são devidos Alguma mulher bonita nesse lote? Aham Exclusivamente E você? O que planeja fazer? Tenho que cuidar do Avalat Ele vai morrer com certeza sem o tratamento mágico delicado e gradual Ainda há esperança se eu ajudar Não nunca Mas é melhor do que nada Os rapazes e eu consideraremos como vamos salvar nossos convidados Certo Hora de ir embora Boa sorte logo E dê a Ciri no nosso amor Volte logo, Geralt Beleza então Mano Vai ser louco então esse final A gente vai reunir todas as pessoas que a gente conversou até agora Provavelmente Tipo Provavelmente a gente vai chamar O Barão Sei lá Ahn Não, o Barão acho que não Talvez o Dandelion A Priscila Não, acho que Priscila também não O Zolta provavelmente sim A Tris também A Keira também Bom Mesmo assim Então eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já Quando eu No próximo vídeo a gente vai continuar então aqui A gente tá muito perto do final da campanha do jogo Não sei exatamente quantas missões tem ainda Mas no próximo vídeo Eu já vou ter pesquisado E eu vou falar no próximo vídeo Quantas missões ainda vão faltar pra acabar o jogo Então Pessoas se vocês gostaram do vídeo né Clique em gostei Se inscreva no vídeo Compartilhe suas redes sociais para ajudar Na divulgação do canal Deixa o comentário abaixo também Se inscreva no canal também Bom então pessoas Até a próxima Falou E aí Lembra como o ciclo funciona Faz um tempo desde que eu te vi Está bem velhote Não precisa de desculpas Acenda as tochas Então eu vi o artefato não está Tchau 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 Obrigado.